Tá, que o Ubuntu é o distro Linux mais usado, ok, chega a ser 1% dos desktops aí no total, e se contar o Linux como 2% do mercado, ele é metade, se contar o Linux como 3%, um pouquinho mais, ele é um pouco menos da metade, mas é quase metade aí do número de Linux nos desktops. Mas será que ele é uma boa opção, uma excelente opção para servidor? Fala pinguim, Hiker Linux na área, o que, você não é um pinguim ainda? Como assim você não é um inscrito? Se inscreve aí agora, para toda vez que eu fizer um vídeo, uma review, uma dica nova aqui no canal, você venha receber uma notificação. Aproveita também para seguir o Hiker Linux lá no Instagram, que às vezes passa algum detalhe desapercebido aqui, mas no momento que eu estou fazendo um tutorial, eu pego a câmera do celular e faço um story na hora e registro por lá. Então, entra lá no Instagram, tem um Hiker Linux no Twitter, também tem um grupo de postagens no Telegram. Bom, que o Ubuntu é a distribuição Linux mais usada aí, né, dos desktops, pelo menos aí porque também não contam Chrome OS como uma distribuição Linux, né, no geral, tá? Mas assim, das distribuições tradicionais, o Ubuntu é a distribuição mais usada e tal. Ok, mas será que ele é uma boa opção para os servidores? E a Canonical cresceu oferecendo ali o Ubuntu para o desktop oferecer até a CD gratuitamente, para que as pessoas viessem a instalar o Ubuntu, conhecer o sistema dela, o lado laranja da força. Mas a Canonical é uma empresa, ela investe no ramo, no mundo corporativo, ela quer ter mais e mais clientes e o Ubuntu nos desktops era, digamos, que uma isca. Se mostrou como uma isca com o passar do tempo, por quê? Se muitas pessoas, muitos usuários já usarem o Ubuntu no desktop, quando eles forem procurar uma opção para o servidor, logicamente eles vão procurar também o Ubuntu, tendo uma opção ali do Ubuntu Server, até porque eles já vão estar acostumados a utilizar os comandos, o apt-get, ou agora o apt, né, apenas, e por aí vai. Então essa jogada da Canonical parece que funcionou, porque a Canonical parecia que seria uma Apple do mundo Linux, e ao mesmo tempo ali, ela flertava em ser o que era uma Red Hat, uma Red Hat do mundo Linux, e acabou que hoje em dia ela deixou o desktop, um pouco aí de segundo plano, o Ubuntu Touch, né, que era o Ubuntu Phone, Unit 8, entre outros desenvolvimentos, e passou a focar ali em abocanhar o mercado de servidores, IoT, entre outras coisas. Mas será que o Ubuntu é, de fato, uma boa opção para quem está buscando aí um serviço rodando na nuvem? E os Snaps, que muitos falam tão mal dos Snaps, que os Snaps são coisa do demônio, nos desktops aí, que eles demoram aí a rodar, a abrir, eles não são tão rápido como os Flatpacks, mas e para o ramo de servidores, para o ramo empresarial, será que os Snaps são uma opção melhor do que os Flatpacks? Será que eles, de fato, são uma solução da Canonical muito bem feita? Eles entregam algo bom? Então, eu vou abordar sobre esses pontos aqui nesse vídeo. Primeiro, para fazer a instalação do Ubuntu Server, temos que entrar ali no site da Canonical, onde tem o Ubuntu Server ali, e a gente pode fazer o download da ISO, né. Bom, aqui nessa outra aba, podemos ver algumas empresas que utilizam o Ubuntu Server, a gente pode ver a ATT, Google Cloud, Netflix, Amazon, e vindo aqui embaixo, temos mais algumas empresas, Spotify, Walmart, né, Netflix se repete, Uber. Agora eu vou virtualizar o Ubuntu Server aqui, eu vou utilizar o Gnome Box, mas você pode utilizar o VertManager, VirtualBox, né. Aqui eu vou selecionar a ISO, que a gente fez o download agora em downloads, vou escolher ela, Vou configurar aqui quantos gigas eu quero de RAM Quanto a capacidade de armazenamento E tudo mais Vou clicar aqui em criar E pronto, agora é só guardar aqui Aqui está a tela de boot do Ubuntu Server Trial or install Ubuntu Server Essa opção aqui mesmo eu vou dar um enter Aqui, após carregar, se estender o boot e tudo mais A gente vai ser levado nessa primeira telinha dos idiomas Então vou colocar aqui, escolher o português do Brasil Da terra de Santa Cruz É só dar um enter Aqui eu vou escolher a primeira opção mesmo Aqui o layout do teclado É só vir aqui com a tecla tab Que a gente vai navegar pelas opções E dá para mudar do layout de inglês para português Depois é só dar um done ali Ou um back para voltar caso você tenha escolhido algo errado E você queira voltar Então não é o caso aqui É só mudar o layout ali para português e tudo mais Depois dá um concluído Que aí ele já começa a colocar tudo em português na nossa telinha mesmo Agora nós podemos escolher uma instalação padrão do Ubuntu Server Que ele já vem com muita coisa configurada Ou uma instalação minimal Assim como tem o Ubuntu minimal Para quem conhece o Ubuntu Sabe o que quer instalar Que vai precisar E não quer pacotes desnecessários no sistema A opção 2 aqui de baixo é uma boa opção Mas para quem não quer correr o risco de estar faltando alguma coisa Escolhe o de cima Novamente é só alternar com a tecla Tab E a tecla de espaço para você selecionar Ou deixar de selecionar alguma coisa E assim que selecionar a sua opção É só chegar com o Tab até concluído E dar um Enter Agora ele vai chegar aqui na parte da conexão da rede Você pode mudar aqui caso seja necessário No meu caso eu não vou alterar nada aqui Eu vou em concluído Porque ele já está detectando a minha conexão via Ethernet Via cabo Aqui se você ver a necessidade de colocar um endereço proxy Você pode inserir aqui Eu vou dar um Enter aqui em concluído Não vou mexer em nada aqui E aqui tem um espelho De onde ele vai puxar as atualizações Os pacotes Caso você tenha um endereço de Mirror De espelho mais próximo Você pode mudar aqui Que os downloads, a conexão, a instalação vai ser muito mais rápida Escolhendo a opção é só dar um concluído Aqui você pode escolher a parte de onde vai ser instalado Se você estiver em uma máquina que tem mais de um HD Mais de um SSD Se você tiver um dual boot ali Ou seja o que for Então é aqui que você vai escolher o disco Onde vai ser instalado O tipo de instalação Se você vai querer uma instalação criptografada Terminou vai com o Tab até concluído E dá um Enter E pronto, agora ele vai te mostrar aqui Tudo que você selecionou Tudo que ele vai instalar Se está de acordo É só dar um Enter em concluído Se não É só você descer com a setinha e voltar No meu caso aqui Eu vou dar um Continuar E aí ele vai perguntar de novo Você tem certeza? Porque não dá para desfazer Se você estiver usando o seu HD todo Se o SSD todo e não era isso Vai perder informações Aí vai resetar tudo Então eu vou dar um Continue Que é isso mesmo Agora vamos a criação de usuário Colocar aqui o nome de usuário O nome do seu servidor O nome aí do utilizador Uma senha para você logar aí no seu servidor Fez toda essa parte É só vir aqui com o Tab aqui Em concluído Dar um Enter Instal Instal OpenSSH Tudo que você quer configurar aí no seu servidor Você pode ir descendo aqui Dando espaço e selecionando tudo o que você quiser Tem um Docker Tem um Docker Tem um Nextcloud Vai de acordo com a sua necessidade Pelo que você está precisando de um Ubuntu Server Esse Wecon é uma opção Outrelo Eu nunca utilizei ele Mas eu já ouvi falar nele Ele é uma opção Outrelo Só que open source Selecionou tudo O que você vai precisar aqui O que você vai querer Dá um Alt Tab Dá um Alt Tab Não Dá um Tab Até chegar aqui em concluído E dar um Enter Agora é só aguardar Que ele vai começar a finalizar a instalação A fazer toda a instalação de tudo Que você selecionou aí no seu Ubuntu Server Terminando aqui a instalação Você pode aqui ver um Full Log Ou Cancel Update and Reboot Essa opção aqui Que aí ele já vai fazer um Update E vai fazer um Reboot na máquina Para começar a poder utilizar o Ubuntu Server aí Numa boa Beleza Tem esse passo a passo Para virtualizar o Ubuntu aí O Ubuntu Server Ou para instalar ele numa máquina Mas existe um jeito muito mais fácil de fazer isso E eu vou mostrar através desse vídeo mesmo Bom, após você instalar o Ubuntu Server aí Você vai utilizar os mesmos comandos Utilizados aí no Ubuntu apt-get-update Upgrade Vai instalar um pacote aí apt-install Utilizando o sudo, é claro, né Porque vai pedir sudo, apt-install Tal programa, tal pacote, no caso Porque ele é até a linha preta Sem interface gráfica Caso você não esteja tão familiarizado com o Ubuntu Server Dependendo do que você for fazer For criar no seu servidor No seu Ubuntu servidor Existe uma receita de bolo aí pela internet E se for um Nextcloud da vida Ou uma OpenVPN Existe até aqui no canal mesmo E você pode aproveitar esses vídeos Esses tutoriais aí no Ubuntu Server Sem problema nenhum Mas existe um jeito muito mais rápido Muito mais prático Que evita muitas dessas configurações Que é através de um servidor VPS E para mostrar essa forma, essa maneira Muito mais fácil A Linode ofereceu 100 dólares de crédito Para poder você testar durante os 60 dias Dois meses na plataforma dela Então você pode seguir essa parte do vídeo Esse tutorial juntinho comigo Lá pela plataforma da Linode Também Então aproveita Faz o seu cadastro lá Caso você não tenha Vai seguir um card agora na parte superior Mostrando como criar uma conta na Linode Criou a sua conta Você pode seguir o passo a passo Juntinho comigo E é lógico Com o servidor Ubuntu Você pode utilizar containers Para alguns serviços Como Docker, Nextcloud E você também pode utilizar os snaps Pois os snaps são containers E com um container Com um snap aí do Nextcloud Do WordPress, por exemplo Você tem pouquíssimas configurações Para fazer depois Assim que você instala ele Em breve eu vou fazer Vídeos pontuais sobre eles aqui Do Nextcloud eu já tenho E aí eu devo fazer do WordPress E de outras ferramentas aí Para abrir o leque de possibilidades Para a sua imaginação Para você conseguir otimizar o seu trabalho De maneira melhor Então vem aqui comigo agora Para a gente criar junto Um servidor VPS pela Linode Bom Aquele passo a passo Foi muito importante Para quem nunca viu A instalação de um Ubuntu Server E tal Mas nada daquilo Será necessário Caso você utilize Por exemplo A instalação aqui da Linode Aqui o processo É muito mais prático Supondo que você já tem a conta É só criar aqui em Create Aqui onde está Debian 11 Vamos escolher aqui O Ubuntu Aqui como sistema Vamos selecionar a região Aqui onde vai ficar o servidor No caso aqui Eu vou escolher Dallas No Texas ali Temos diversas opções aqui De armazenamento De plano Vamos clicar aqui Em Share de CPU E esse plano aqui Nano de 1 GB Será o suficiente Para o que vamos fazer aqui Bom É lógico De acordo aí Se você vai hospedar Então WordPress O Nextcloud Talvez você precise de um pouquinho mais Mas se você precisar de armazenamento Tem como inserir armazenamento depois Esse aqui de 50 GB Mas para critério de testes aqui Esse de 5 dólares por mês Será o suficiente aqui Nesse ano De 1 GB Agora é só descer aqui Vamos colocar aqui o nome Do Linode Labor O nome do servidor Aqui da máquina Defina uma senha root Uma senha que você vai se lembrar Pois você vai precisar utilizar Essa senha aí bastante Descendo aqui embaixo Vamos marcar aqui Private IP E aqui nós vemos Tudo que nós marcamos Ali em cima O sistema operacional Onde está o servidor O plano E então Após finalizar É só criar aqui Em Create Linode E aí é bom aguardar um pouquinho Por mais que já vão aparecer Aqui as credenciais Vai aparecer o IP do servidor E algumas informações A máquina Ainda está em processo De criação De boot De configuração Toda aquela configuração Que nós fizemos No passo anterior A Linode Ela automatiza isso Para você não precisar fazer Mas você tem que aguardar Um pouquinho aí Para que ele finalize Todo o processo E você tem como ver isso Caso você clique aqui No Launch Liche console Você vai conseguir ver Em que pé Está aqui A criação da máquina Mas aguarda aí Em cinco minutos Vai lá pegar um cafezinho Aquele cafezinho Que eu costumo tomar Aqui nos vídeos Vai lá Pega um café Pega um chá Pega uma água E espera Aguarda aí E pronto Quando acabar a parte ali Chegar na parte de login É que terminou toda a instalação Então nós vamos aqui No SSH Access Copiar aqui Essas informações E vamos abrir O terminal Linux Para acessar via SSH Aqui é só colar E pronto Dá um Enter E coloca um Yes Aqui dizendo Que você quer de fato Você conectar E dá um Enter E ele vai pedir A sua senha Root Aquela senha que eu pedi Para você definir E não esquecer E é só você Digitar aqui E pronto Após o Enter Você já vai estar Conectado aqui No seu servidor Bom Voltei aqui Em outro momento Com algumas configurações Para deixar o seu servidor Sua conexão mais segura Primeiro vamos atualizar O servidor Necessário aí Eu vou dar esse comando Aqui com um parâmetro Menos Yes Aqui O traço Yes Porque assim Eu não vou ter que fazer Mais nada Quando terminar Essa parte da atualização A única coisa Que eu vou ter que fazer Aqui é um Alt Tab Um OK Alt Tab de novo OK Pronto Finalizou a atualização Agora É bom reiniciar O servidor Porque pode dar algum erro Na tentativa De criar um usuário Bom Agora que a máquina Já reiniciou Eu vou logar novamente Com o SSH Aqui Vou digitar minha senha E agora No servidor Deixa eu limpar a tela aqui O que a gente vai fazer Vamos criar um usuário Para não precisar Ficar logando Como o Root O tempo todo E vamos configurar Uma chave pública Para a conexão SSH Para tornar mais segura A nossa conexão Primeiro vamos adicionar Um usuário Vou adicionar aqui O usuário Hiker No caso Vou dar um sudo Add user Hiker Vou criar aqui Uma nova password Uma nova senha Para ele Vou repetir A senha E que basicamente É só dar um enter Aqui Nessas outras opções Aqui Phone name Room number E tal Chegar aqui Informação correct Dar um y de yes E pronto Outro enter E está criado O usuário Hiker Agora vou dar permissões Vou colocar Esse usuário Hiker Ao sudo Com esse comando Sudo user mod Traço a Traço g Maiúsculo Sudo Hiker Após adicionar Esse usuário Hiker Ao sudo Vou abrir Vou abrir uma outra Talinha Que não fecha Essa janelinha Do terminal Vou abrir Uma outra janela E aí Nessa janela Aqui aberta Eu vou criar Uma nova chave Pública Aqui Com o comando SSH Que é IJ Menos TR SA Menos B Com 4096 Bytes E aí como ele Diz que já tem Uma chave Eu vou dar um y Para reescrever Vou dar um enter Aqui Em passphrase Vou dar outro enter E pronto Está criada Aqui a nova chave Pública Agora eu vou importar Essa chave Pública Para o usuário Criado Lá no servidor Para isso Eu vou dar O comando SSH Traço Copy ID Usuário Aqui Hiker Arroba O IP Do servidor Vai ser aqui O IP Eu pego aqui O IP Colo aqui E vou dar um enter E aí ele vai me pedir A senha Do usuário Criado A senha Que a gente Acabou de criar Após digitar Essa senha Pronto A chave Já foi importada Com sucesso Agora eu vou fazer o seguinte Na janela anterior Que a gente não fechou A gente vai fazer Umas mudanças Aqui no arquivo Para tornar mais segura Essa conexão Vou dar esse comando Sudonano Em barra ETC Barra SSH Para editar Esse arquivo SSH Config Nesse arquivo Aqui eu vou mudar Essa porta De acesso A SSH Vou vir aqui O padrão Ela é A22 Eu vou desmarcar Eu vou colocar aqui A 443 Isso para evitar Em um ataque Hacker De maneira fácil Que venha Interceptar Nossa conexão Descendo aqui Em permitir Login Como root Onde está Yes Eu vou mudar Para no E descendo Mais um pouquinho Aqui Onde está Password Authentication Yes Eu vou mudar Para no Também E aí é só Dar um Ctrl O Para salvar E um Ctrl X Para sair E enter Eu não vou mudar O nome do arquivo E pronto Agora será necessário Reiniciar o Sistema D Com o SudoSystem CTL Restart SSH D Reiniciando E o serviço Pelo Sistema D Agora vamos ver Se está ok Se funcionou Eu vou dar O parâmetro aqui SSH Menos P A porta Menos I Ponto A chave VPN Criada Hacker Arroba O IP Aqui do nosso Servidor Ubuntu Sem usar a senha Será que já está Conectando sem senha Vou dar um enter Aqui E pronto Já estou conectado Aqui no servidor Sem usar A senha Do usuário O root Uma conexão Bem mais segura E agora Você pode configurar Diversos serviços Aqui com o seu Ubuntu Server E aí está um grande Adianto dos snaps Para a parte corporativa Eles são containers Se você fizer Aqui um snap Install Com o snap Habilitado Por seu Ubuntu Do WordPress Por exemplo Você já faz O download De um container Completo Do WordPress Mesma coisa Do Nextcloud Você pode dar Um snap Install Também Nextcloud E você vai fazer O download Também de um container Completo Do Nextcloud Eu tenho vídeos Aqui no canal Mostrando A respeito dele Então você só Vai precisar Configurar Uma coisinha Ou outra E o serviço Já vai estar Rodando Perfeitamente O snap É um grande Facilitador No Ubuntu Por conta disso Bom Esse aqui Foi o vídeo Mostrando O Ubuntu Como uma opção Como servidor Ubuntu Serve Será que ele é Essa excelente opção Mesmo Você fosse Criar um serviço Hospedar um serviço Dependendo de qual for Você usaria Ubuntu Serve Você usaria Outro servidor Deixe aí nos comentários E é claro Não deixa passar Essa oportunidade Da Linode Até porque Ter um servidor Na nuvem É muito mais Cômodo Do que ter Um servidor Localmente Porque se der Algum problema Local Você pode perder Todos os arquivos Ou serviços Seja o que for Que você estiver Hospedando E lá na Linode Tem toda uma empresa Uma companhia Uma infraestrutura Para proteger O seu servidor Para que não tenha Nenhum problema Quanto a isso Mais uma vez Eu digo Para se inscrever Aqui no canal Dar um like Nesse vídeo Deixe o seu comentário Qual a sua opção De servidor Quando você usa Uma distribuição Linux para servidor Ou até um PSD Seja qual foi Para o que você Já usou Ou pretende usar Eu curto Todos os comentários Vejo você No próximo vídeo E até a próxima